A cantada camponesa faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais noite, o amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria que se constrói dia a dia feita de canto e de pão. Breve há de ser, cinto no ar. Tempo de trigo maduro, vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios, chuva azul no mineral. Estala em flor o feijão, um leite novo minando no meu longe seringal. Já é quase tempo de amor, colho um sol que arde no chão. Lavra a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar, faz escuro, mas eu canto. Porque amanhã vai chegar, faz escuro, mas eu canto. Bom dia, companheirada que está assistindo a gente dos mais diversos lugares do Brasil. Eu sou a Bruna e eu estou aqui hoje junto com o Camilo na apresentação do programa Comida de Verdade. O Camilo é do Coletivo Nacional de Juventude Sem Terra e da Frente de Massas do Estado de Rondônia. Ele mora lá no assentamento 14 de agosto. Bom dia, gente. Bom dia, povo brasileiro. Como a Bruna bem disse, eu sou o Camilo e vou apresentar o programa aqui junto com ela. A Bruna, para quem não sabe, para quem não conhece, ela é do coletivo LGBT, do Coletivo de Juventude do Movimento Sem Terra e mora em São Paulo. É assentada lá em São Paulo, no assentamento do Mário Lago. Esse assentamento que é referência dentro do MST e foi premiado internacionalmente pelo papel que ele cumpriu na preservação da biodiversidade da Mata Atlântica no local onde ele é localizado. Isso mesmo, Camilo. Bom, e hoje a gente vai apresentar para vocês o programa Comida de Verdade, que tem como objetivo mostrar que o nosso povo vem produzindo, mostrar as diversidades nos diferentes cantos do Brasil. Esse espaço é um espaço de resistência, onde defendemos a reforma agrária popular, a agroecologia e novas relações de produção e reprodução da vida. Bom, gente, o tema do programa hoje vai ser a juventude em luta semeando a agroecologia. Então, a gente vai mostrar, iremos mostrar como a nossa gurizada sem terra que está trabalhando e produzindo a agroecologia, preservando a vida, cultivando alimentos saudáveis nessa quarentena de norte a sul do Brasil, como dizia a canção do Oiapoque ao Chuí. Então, a gente vai estar vendo isso aí, vendo como a juventude contribui para fazer o alimento saudável chegar na mesa de todo o nosso povo bonito, esse povo brasileiro aí. Obrigado. Eita, Camila, mas esse tema está bonito demais. Companheirada, vamos mandar nas nossas redes sociais, quem está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, dá sempre aquela curtida, comentar, falar de onde vocês estão falando, compartilhar em todas as redes sociais. É importante que esse programa chegue para várias pessoas para a gente discutir um pouco sobre como a juventude está inserida na agroecologia. bora se conectando, bora chamando os amigos, mandando nos grupos de zap. Isso aí, gente. Bora colar com nós aí nas nossas redes do MST, Instagram, Facebook, YouTube. É importante dar o like lá no YouTube para aumentar os nossos números de seguidores. Já são 20 mil, o pessoal do TI está informando aqui. e a gente quer ampliar esse diálogo com a sociedade e é importante a curtida de vocês aí nessas redes sociais. Bom, gente, como comida é cultura e cultura é resistência, todo mundo sabe disso, né? A gente vai chamar agora um quadro que se chama o Balaio Cultural, que a gente vai ver como a nossa juventude tem produzido, além de comida, cultura, nos nossos territórios de resistência da reforma agrária, nesse Brasilzão aí, que é gigante, imenso e muito bonito. O chamamos agora o Balaio Cultural. O Balaio Cultural É uma terra que brota na sua história. É por ela que semeamos esperança. De um solo fértil e úmido, diferente do chão ácido que envolve as árvores que limitam a vida. De qualquer forma, nosso anseio por justiça ganha força como profecia. Mesmo que nossa trajetória seja repleta de angústias, golpes e sério, herdamos a ousadia de contestar. Existir apesar da dor. Resistir e fazer a nossa voz valer. Enquanto houver injustiça para com os povos e a natureza, permaneceremos no combate. Permaneceremos contestando. Tambores soam, vozes se alteram, Abraços se complementam. Sorrisos se confrontam. Bandeiras e hinos se sincronizam. E as simples ruas não mais são as mesmas ruas. E nas praças nos somaremos aos interdigentes. Consciência não mais confronta-se com proporções de quietude. Utopia torna-se transparente. O horizonte torna-se presente. Os artes confirmam-se para sempre. A juventude torna-se renascente. E assim, criam bons insurgentes. Mas eu estou com uma saudade que não termina de reunir essa juventude de novo no nosso Brasil. A gente sempre se nutre de muita miste que luta com esse balaio cultural. Já que a gente não pode se reunir por enquanto, as juventudes dos nossos diferentes espaços do Brasil, a juventude da cidade, a juventude do campo, está produzindo o isolamento produtivo, né? De estar em casa, mas não estar em silêncio. Está produzindo alimento saudável. Não é isso, Camilo? É isso aí, Bruna. É isso aí. A gente está no nosso isolamento, mas em casa, mas não em silêncio, trabalhando e produzindo alimento, fazendo doação de alimento saudável para quem precisa, com o nosso povo trabalhador, prestando aí solidariedade, que é um dos valores que estão entranhados no movimento sem pé, desde o seu início. Então, é isso aí. A gente vai ver agora como é que a nossa juventude sem pé tem produzida a comida de qualidade, tem se envolvido no isolamento produtivo do MST, e tem produzido essa comida boa de qualidade, que está aí nas feiras agroecológicas, nos nossos armazéns do campo, nas capitais das grandes cidades. E aí, a gente vai chamar aqui, para mostrar um pouco para a gente, uma experiência do norte e outra do sul, né? A do norte, a experiência da produção de chocolate da juventude, lá do estado de Rondônia, né? Produção de chocolate agroecológico, que envolve também o plantio do cacau, recuperação de nascente, agro-progressos e outras tantas coisas. E também o pessoal lá de Santa Catarina, que vai trazer para a gente como é que eles fazem para produzir alimentos saudáveis, sem degradar a natureza, através da agroecologia e dos sistemas agroflorestais, que são os SAPs, né? Então, a gente chama agora as experiências da produção do chocolate e dos SAPs de Rondônia e de Santa Catarina. Estamos do Grupo de Cultura, Arte e Terra, aqui do assentamento 14 de agosto, do estado de Rondônia. Onde a gente organiza a juventude aqui do assentamento. Antigamente, isso dava o nome de Grupo de Cultura Babassu, mas era mais baseado no lado cultural, né? Mística, teatro. E hoje a gente também faz mística, teatro e tal, mas também do lado da produção. Então, para garantir as atividades do Grupo de Cultura, o grupo resolveu extrair o pó do Babassu e fazer a venda. Então, nas atividades que iam para a apresentação de teatro, de mística, essas coisas, a gente levava o pó de Babassu para fazer a venda, para ter a autossustentação do grupo. Nos últimos períodos, a gente tem atuado bastante na agitação e propaganda, que tem sido uma área bastante demandada. E sempre que nossas organizações têm alguma demanda, a gente está atuando, seja em jornadas universitárias, em pautas conjunturais ou em jornadas de luta. A gente tem atuado como uma brigada permanente mesmo. Então, de início, o Babassu era utilizado como uma fonte de renda para o Grupo de Cultura, que garante a sustentação. E hoje, não só o Babassu, como o Chocolate também vem trazendo essa... que garante a nossa participação nas atividades e nossa fonte de renda para a nossa sobrevivência também, para garantir a nossa permanência no campo. No mês de agosto, é especial que a gente faz esses tratos culturais no cacau e é da desbroca dele, da seleção de brotos. Eu tenho esse período de agosto, é um período muito seco, e isso ajuda até no próprio desenvolvimento e manutenção da planta. Eu vou fazer a seleção de alguns brotos, que vai retirando. E que ajuda o combínio de cacau, quando a gente planta ele aqui, a gente costuma usar o sistema de agrofloresta, que é, como pode ver aqui, a planta do cacau no meio de café, algumas águas mais emergentes, mais altas, como o pé de manga no caso, o peco ação, o pé de coco, a ferrola. Então, a gente costuma cultivar essa planta nesse sistema de agrofloresta. Para chegar do cacau até o chocolate, que é o produto final, são várias etapas. E a nossa universidade participa de todas essas etapas, desde os tratos culturais até o produto final, que é a barrinha do chocolate. A primeira etapa é os tratos culturais da planta, do cacauêro, e aí, com a poda, a tiragem da vassoura de bruxa, a desbrota, tem a colheita do cacau. Depois da colheita do cacau, é feita a despolpa da fruta, tira a polpa, que é um outro produto também utilizado. Depois a semente é fermentada, passa por um processo de secagem da semente, da amêndoa, depois vai no fogo para torrar, torra a semente do cacau, descasca, tira a casca, depois ele é triturado, transformado em pó de cacau, e depois ele é transformado em pó, é que faz a transformação em chocolate, que aí é colocado também o leite e o açúcar. Essa é a forma que a gente mais utiliza, mais comum que a gente utiliza. Utiliza o leite e o açúcar e transforma o chocolate aí na panela de forma artesanal, fogão à meia, para transformar esse pó em barrinhas de chocolate. O produto final é a barrinha de chocolate, que a gente também, somos nós que comercializamos nas atividades onde a gente participa e tal, e a gente comercializa essas barrinhas de chocolate também no mercado local, aqui da região de Ariquemes e Jaru, no estado de Rondônia. Dentro do plano Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, pensando na recuperação e na preservação da biodiversidade, nós do Grupo de Cultura Arte Terra estamos na construção de um viveiro, pensando, além do Plantar Árvores, a nossa autossustentação, na geração de renda e autonomia da juventude. Esse viveiro vem atender as demandas, não só da nossa regional, não só do nosso assentamento, do nosso grupo, mas também toda a regional, que compreende pelo MST, fazendo com que possa fazer recuperação de áreas com essas mudas, e tem como ideia potencializar também a organização da juventude nas áreas de assentamento, principalmente da nossa regional. Novo sem terra, cultivando o chão, semeando valores de uma nova nação. Novo sem terra, sempre a luta, reconstruindo, reforma de área popular. Novo sem terra, cultivando o chão, semeando valores de uma nova nação. Novo sem terra, sempre a luta, reconstruindo, reforma de área popular. Olá, Juventude Rondônia! Aqui quem fala é do Coletivo de Juventude, Comunicação e Cultura daqui de Santa Catarina. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar as ações que vocês vêm construindo aí no Estado. A organização da juventude na produção de cultura, e agora, mais recentemente, na produção de comida de verdade, é de uma importância tremenda para a divulgação, para a sociedade, do nosso projeto de reforma agrária popular. E nesse sentido, aqui em Santa Catarina, a gente vem construindo algumas ações também. Para apresentar um pouco das experiências do nosso coletivo de juventude de Santa Catarina, a gente fala um pouco, tanto do debate, quanto da prática, que a gente tem feito em torno da agroecologia. na prática, isso se realiza na construção, na implementação de agroflorestas nas nossas realidades, na produção de alimento, em parte coletivo, e muitas vezes também na nossa própria realidade, para a subsistência, mas também como geração de recurso, para a gente se manter em luta. E também essa luta contra as opressões, contra o patriarcado, a construção do feminismo. Então, isso enquanto prática, dentro da construção de uma nova cultura camponesa. Porque para nós, a gente não pode deixar de lado aquilo que a gente tem de herança da cultura camponesa, mas que a gente precisa se reconstruir. Construir novo algo para as próximas gerações, para a próxima realidade. Além do mais, o cultura camponesa serve como um espaço de discussão e reflexão acerca de várias temáticas que estão articuladas à agricologia, como a importância e o protagonismo das mulheres no campo, a discussão sobre produção de alimentos saudáveis e o respeito com a terra, ainda luta contra a homofobia e o preconceito racial. O canal Cultura Camponesa é um projeto tocado pelo coletivo de juventude aqui de Santa Catarina. O canal, ele tem o objetivo de compartilhar experiências da nossa juventude sem terra. Uma dessas experiências compartilhadas no canal é a construção desse espaço aqui, que tem a intenção de se tornar um espaço de bioconstrução e também de permacultura, que é uma das atividades desenvolvidas no coletivo aqui de Santa Catarina. Juventude sem terra pela vida e por direitos! Em meio à pandemia do Covid-19, não podemos nos encontrar. Então, esse ano, para nos adequar à nossa décima primeira jornada da juventude sem terra, está sendo o plantio de várias mudas de árvores nativas e frutíferas em nossos assentamentos e acampamentos. E iremos também convocar a toda a juventude para plantar mudas de árvores em seus assentamentos e fazer uma foto e nos enviar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É reclamar, contestar e contestar. O verdadeiro artista é aquele que vive e reflete profundamente a praxis de seu fazer artístico. Fazer agroecologia é fazer arte. Então, gente, voltando, tivemos um problema no YouTube e no Facebook, como diz aí o mais novo ditado, quem vê close não vê, corre. Então, a internet da nossa companheira do suporte do TI caiu e aí eles estão sincronizando. Parece que agora vai rolar, né, gente? A Vanisa lá no Instagram tá dizendo aí que a gente alimenta ela de esperança, né? Tá comentando aí a nossa live. E é importante comentar porque a gente vai se retroalimentando aí de força nesse momento tão difícil que o Brasil enfrenta, né? O momento de uma pandemia que tá gerando muita dor pra muitas famílias e muitas pessoas aí em todo o nosso país e no mundo também. Então, obrigado aí, Vanisa, pelo comentário e pela força. A gente também se sente mais forte a cada da sua vida à distância, né? A cada cumprimento que a gente recebe aí, a gente recebe mais força também pra seguir na luta, né? Abraços aí pra todos vocês. E a gente queria dar um salve também, um abraço pro pessoal que tá assistindo lá no Instagram. A gente tá com alcance ótimo no Instagram. Essa juventude mobilizadora de Instagram, ó. Queremos dar um beijo pro pessoal lá do Dourados, pro Sino, pra Iris, lá de Belo Horizonte, pro Igão de Porecatu, lá no Paraná, pra Meriele, da Escola de Agroecologia, Egídio Bruneto, pra Juventude Sem Terra do Ceará e pra Terra Crioula do Rio de Janeiro. Um abraço, gente. Salve! Bom, e como a gente viu agora, a gente só consegue produzir alimento, defender a natureza, lutar contra o capitalismo se a nossa saúde estiver boa. Ô, Diego, você tá por aqui? O Diego é lá do Pernambuco, terra de Lampião e Maria Bonita, e vai trazer um pouco das experiências dos agentes populares de saúde que têm cumprido importante papel junto à base do MST e nas periferias das cidades pernambucanas. Conta pra gente, Diego, um pouco mais das experiências pernambucanas da Horta Medicinal do Banco de Alimentos. Olá, Bruna. Bom dia. Bom dia, Camilo. Nós aqui estamos em Pernambuco com a formação dos agentes populares de saúde no combate do Covid e do coronavírus e também no combate à fome que tem se intensificado muito aqui, não só aqui, mas principalmente que vive nas periferias e que não tem assistências pra suprir as demandas que o isolamento social causa e o grande número de desentregos que gerou também. nós viemos pra dentro das periferias poder trabalhar junto com as comunidades. Estamos com a brigada de 15 jovens aqui no Recife trabalhando nessa formação dos agentes no combate ao Covid, mas também organizando a produção de alimentos dentro dos bairros que aí chamamos das hortas comunitárias. A parte dos agentes populares, eles fazem um mapeamento desses bairros e as localidades onde é possível realizar essas hortas que aí estamos colocando as hortas produtivas de alimentos, mas também de ervas medicinais pra poder trabalhar com os fitoterápicos e a partir daí organizar as comunidades. Vamos pro combate do Covid, mas também pro combate da fome, pra produzir os alimentos e junto com a comunidade fazer-se essa produção e a distribuição dos mesmos. E também estamos montando os bancos de alimentos e temos o Banco Mãe, foi inaugurado no Armazém do Campo aqui no Recife, o Banco Mãe e daí temos os filhos que são dentro dos bairros. A partir dos agentes buscamos associações de moradores, igrejas evangélicas ou católicas, as lideranças dos bairros pra poder organizar e mobilizar a comunidade pra poder também fazer parte. Os alimentos que vêm dos bancos pra os bancos de alimentos, a maioria são dos assentamentos e acampamentos da reforma agrária e da agricultura familiar também. E são doações que são produzidas dentro de nossas áreas, vêm pro Banco Mãe e do Banco Mãe nós distribuímos pra os filhos dentro dos bairros que aí os agentes populares fazem o mapeamento das famílias carentes que mais necessitam e daí é distribuído, levado pra esse banco dentro dos bairros e também e daí distribui pras famílias, as famílias vão até o banco de alimentos de cada bairro e tem sua sexta base. Nós estamos com a proposta de ter 21 bairros, de ter 21 bancos de alimentos, sete já estão concretos que já estão distribuindo alimentos pras famílias e aí os agentes populares também fazem esse papel do porta-a-porte de pedir alimentos na comunidade pra levar pra o banco e do banco ser distribuído. E temos cinco hortas já iniciando, temos a experiência de peixinhos que é em Olinda, que aí ela vai ser essa referência de produção de alimentos e das ervas medicinais, que aí outras pessoas dos bairros vão pra lá pra o trabalho de mutirão, pra construção desses canteiros e daí leva a experiência pra dentro dos bairros onde vivem. É como se fosse um intercâmbio de aprendizagem e de conhecimentos de uns e de outros e peixinhos vai ser essa referência de construção dessas hortas. Nós estamos agora no trabalho de mutirão lá no Peixinhos e também na inauguração de um banco de alimentos em Jaboatão dos Guararapes, que aí é junto com a Igreja Católica que está organizando lá, junto com os mobilizadores territoriais e daí produzindo alimentos. os agentes têm o papel de organizar as famílias, mas também de trazer as famílias pra dentro, pra eles se sentirem parte desse processo, não só ir buscar o alimento, mas sim também de produzir, e produzir orgânico e agroecológico. E aí estamos fazendo esse papel dentro das periferias, aqui no Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista e também no interior de Pernambuco. Temos algumas turmas já formadas dentro do estado, no interior, mas o trabalho está se avançando dentro da capital. Já temos mais de 80 turmas de agentes populares e já dando acompanhamento às famílias e também pensando o que fazer e como organizar essas comunidades. E aí trabalhar a produção de alimentos até mesmo para garantir que as famílias que estamos cobrindo tenham pelo menos algo dentro de casa que possa se alimentar. Essas são nossas experiências aqui em Pernambuco, que está se expandindo a nível nacional, alguns outros estados também já estão com a formação dos agentes populares de saúde e a juventude está tocando aqui. Estamos iniciando, é um início da produção de alimentos e das ervas medicinais, mas que é pequeno, mas é grande. Vamos dar segmentos e mobilizando as comunidades também. Que a comunidade é quem tem esse papel do cuidado, que nós dizemos o povo cuidando do povo e principalmente em defesa do SUS. Vamos produzir alimentos, vamos garantir que as pessoas possam ter algo dentro de casa. Também temos oficinas de produção de sabão artesanal, que aí as mulheres é quem estão tocando essas oficinas e distribuindo também para as famílias carentes que não têm condições de ter esses materiais de higiene dentro de casa. Então, é um pouquinho do que Pernambuco está fazendo, mas também outros estados já estão. Então, queria agradecer o espaço e dizer que vamos seguindo, organizando as comunidades, produzindo alimentos, produzindo ervas medicinais, trabalhar com os fitoterápicos e seguiremos a luta na organização de um projeto popular que seja do povo para o povo. Obrigado, Bruna, obrigado, Tamilo, deixo com vocês aí para soltar. Obrigado. Valeu, Diego, brigadão pela disposição aí. Nordeste sempre arrasando, Pernambuco sempre arrasando com esse processo de organização popular que vai além do MST, que envolve também as periferias das cidades do Pernambuco e está sendo um processo muito bonito e exemplo também para os estados e regiões do país que estão impulsionando esse mesmo processo, porque a gente sabe que com o governo que a gente tem, só o povo salva o povo, então a gente tem que dar as mãos com o povo da cidade nos cuidados, porque hoje essa dimensão do cuidado é extremamente importante dentro de toda a nossa classe, de todo o nosso povo e a juventude está se mostrando ponta de lança também nessa dimensão do cuidado. Galera, nossas redes estão bombando aí, o Josué lá no YouTube está lá do Vale do Parnaíba em São Paulo está presente, está mandando um salve aí, tem o Elemar Bilha também lá do assentamento Josué de Castro do Grupo Cultural Fênix do Piauí também está mandando um salve, vamos dar salve para vocês também, importantíssimo aí a cultura também como dimensão da resistência. A Ociene Castanheiras também está mandando um abraço lá no Facebook para nós, para a Juventude da MST, um salve aí para a Ociene também, abraço para a Paulina Meireles que está assistindo no Instagram e é voluntária lá na entrega das Marmitas Solidárias no Rio de Janeiro, outra pincheira de extrema importância e que a Juventude Sem Terra tenha assumido com garra e botando com o corpo mesmo para levar o alimento a quem mais precisa. A De Silva lá do Mato Grosso, que está no Facebook comentando aí que beleza, vida longa ao grupo, viva a luta das famílias sem terra, lutar, construir reforma agrária popular. Valeu, De, abração aí, na luta e nos três filhos para enfrentar esse momento histórico que vai exigir muita força de nós, né, Bruna? Queremos também mandar um abraço para o Pedro Juliano que comentou lá no Instagram é maravilhoso o trabalho do MST, toda a minha admiração e respeito. E para a Bete Costa do Facebook que comentou viva a juventude do MST, viva! e mandar abraços para a Priscila do MST do Rio Grande do Sul, para a Jailma da direção do MST da Juventude, né, nossa dirigenta? Para a Nieves do MST do Paraná, abraço para todos. Então, eu acho que é importante, né, a gente ir compartilhando essa live do programa Comida de Verdade em todas as redes sociais, aumentando o alcance para que a gente possa alcançar o máximo de gente possível e também lembrar que nós temos muito que nos cuidar nesse momento, né, no momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente tem que cuidar dos nossos, nos cuidar para que a clássica trabalhadora continue viva e acho que é importante a gente sempre reforçar isso, né, é triste demais ficar, comentar sobre, mas é de extrema importância a gente lembrar todos os dias que tem pessoas morrendo por causa dessa pandemia do coronavírus e o desgoverno do Bolsonaro não se importa, na realidade é o projeto do governo, esse projeto de morte, né, a gente precisa lembrar de todas as pessoas que tombaram durante essa pandemia global de Covid-19, aqui no Brasil as mortes chegaram a quase 122 mil e 600 e no mundo todo 848 mil são números muito altíssimos, cada um desses números são pessoas, são companheiros que têm uma família, companheiros nossos, da nossa militância já morreram, eu acho que é importante a gente tratar isso com muito respeito e lutar para que pessoas não continuem morrendo. É isso aí, gente, a coisa está tensa, a gente vê todo dia o número de mortes crescendo, muitos de nós também perdemos pessoas próximas a nós nos nossos assentamentos ou vizinhos nas cidades também, muita galera perdeu seus amigos aí, dos rolês e tudo por conta dessa pandemia. Então, aí, nesse sentido, o MST reforça as orientações escutados, a gente sempre for sair de casa, use a máscara que reduz em 40%, mais de 40% o ritmo de contágio, levar sempre álcool e gel com a gente para estar passando toda hora na mão para evitar a contaminação, também lavar as mãos sempre que possível e sempre que lembrar, toda hora estar lavando as mãos para evitar também para diminuir os riscos de contágio. Então, o MST orienta isso, além, é claro, de seguir se alimentando bem, porque um corpo saudável, um corpo bem alimentado, um corpo com comida que se alimenta de comida de verdade, comida sem veneno, é o corpo mais resistente, um organismo mais resistente ao vírus que está ceifando a vida de muitos e muitas trabalhadores e trabalhadoras aí no Brasil e no mundo, né? Então, sempre que vocês forem, leve a máscara, pode esquecer o celular, esqueça tudo, menos a máscara igual que o gel que primeiramente salva vidas em primeiro lugar, né, gente? Então, nesse sentido aí, a gente chama pra mostrar pra nós aí um pouco de como é que o pessoal na periferia tem se viado nesse contexto tão difícil, né? Que a gente sabe que a gente é pobre, que é do corre e a gente se vira do jeito que dá, né? Então, aí, nesse sentido, a gente queria chamar o chefe Edson Leite do gastronomia periférico e vai estar mostrando pra gente aí o cara é da Quebrada, né, parceiro nosso e vai estar mostrando pra gente como é que a galera tem se virado aí com a comida e aproveitando que a gente tem na nossa mesa e na nossa geladeira pra fazer uma comida massa, uma comida que a gente comeu e nutrir esse corpo pra enfrentar essa situação que a gente tá passando hoje. Então, vamos de receita com o chefe Edson Leite do gastronomia periférico. É isso aí, salve salve você que tá assistindo aí, beleza? Pelo MST, tamo juntão. Seguinte, a gente vai trocar uma ideia aqui e fazer um prato de umas paradas que já tinha aqui, vamos fazer um pene com pesto de agrião, já tinha algumas coisas, deixei separado, vou mostrar pra vocês aí quais são os ingredientes, tô em casa. E aí, a gente vai começar falando aqui de dicas importantes pra você fazer uma boa massa e você aproveitar o que você já tem aí e não jogar fora, beleza? Se liga só. Primeiro, quente, olha só, pra fazer um macarrão água quente, primeiro lugar, então coloque sempre a água aí. E tem ali uns pedaços da cebola, porque a gente tá aromatizando a água, então a gente colocou ali cebola e eu coloquei um dente de alho também na água, beleza? pra que depois aí você consiga utilizar a água. E, vamos lá, a gente tinha aqui um macarrão que tava congelado, é um pênis, sabe? se liga só, ó, olha aí, opa, e dá pra todo mundo ver, ó, sobrou, tá ligado? Então sobrou, congelou, você pode usar aí, pode congelar até por 180 dias, tranquilo. Eu vou usar, vou dar só um chocão nele ali, beleza? Porque sobrou, já tinha sobrado, meu, foi um bom tempão que tava aqui, eu falei, vou usar, sobrado que tem lá. Outra coisa, agrião, olha só, tá lindo o agrião, e as folhas, desfolhou, ó, pode ver que ele tava quase perdendo, esse tava ficando amarelinho, então vou utilizar ele aqui, beleza? Tinha uns amendoins aqui também, vou usar pra fazer o pesto, tava sobrando ali também, queijo ralado, certo? Esse aqui, ó, é um pesto que eu já tinha, né, sobrando ali, e aí no final vou ver se eu misturo ele. Aqui, cebola, aqui um tempero baiano, né, eu tenho aqui umas folhas de talo de brócolis, que tava comigo também, vou usar hoje aqui, beleza? Receita fácil, simples, suave, pra fazer, certo? Esse aqui tá acompanhando a nós, deixando vocês aqui. Vou, em primeiro lugar, fazer o pesto, ó, um leite de alho, vou fazer com mix, mas você pode fazer no liquidificador aí, tiver o liquidificador em casa, faz com o liquidificador. aí aqui dentro, deixa eu pegar aqui o óleo, peraí, ó, eu vou usar óleo, vocês podem usar azeite também, e tal, né, então, vou colocar aqui, um pouquinho, um dedo de óleo aqui, beleza? Só um dedinho, dedo de óleo, mais ou menos, um amendoim, uma colher de sopa, ó, de amendoim, beleza? as folhas do ameão, ó, a orelha, tá? Eu posso usar os talinhos depois pra fazer um xarope, beleza? Pra fazer um chá, tá bom pra caramba, mas isso é outra receita. Se liga só, aqui, certo? Agora eu vou colocar um pouquinho d'água, um pouquinho d'água, beleza? Ah, agora, e, vou aqui colocar o queijo, ó, também, uma colher de sopa, aí, o quanto você quiser, também, de queijo, uma colher de sal, queijo é salgado, então, vou bater primeiro, pra depois vocês colocarem aí o queijo, beleza? Vou colocar um pouquinho, também, não tem problema, só, dois dedinhos aqui, tá? E vou agora, bater, tudo bem, beleza? E aí, vamos provar, pra ver como que a música tá aqui, hum, gostoso, só um pouquinho de sal, né? agora tá bom, fácil, simples, como que vamos? Seguintinho, uma palavra importante, gente, agora, vai aquecer aqui a frigideira, fogo baixo, deixa eu colocar aqui, e aqui, a hora que a gente for colocar o nosso pesto, já esteja no esquema, então, vou deixar aqui, e agora, vou dar uma aquecida, na massa, se liga só, lembra, a água fervendo, tá? Vou colocar aqui, sal na água, coisa importante, sal na água, pra cozinhar a massa, tem que ser em abundância, mesmo que ela esteja pré-cozida, você tenha guardado aí, bastante sal, porque senão não pega sal depois, tá ligado? Certo? Que a gente, inclusive, dá uma esfriada na massa, antes de colocar, em outro processo e tal, outra coisa, não precisa colocar, sabe o que? Óleo magro, beleza? Se liga aí, se liga aí, se liga aí, vou, aqui aquecendo, né? pesto aqui, essa quantidade dá pra duas pessoas, a gente colocou a porção ali, do pene pré-cozido, pra uma pessoa, então aqui tem mais ou menos, 100, 120 gramas de macarrão, beleza? Que é, pene, dica importante também, cozinha ele, um pouquinho menos do tempo, pra que depois você possa fritar e tal, fechou? Como que vai, uma cita rápida, simples, e sem desperdício. Ó, certo? Aquela água, vou colocar aqui um pouquinho, entendeu? E pegar aqui uma concha, ó, vou colocar um pouquinho de água aqui, tá? Olha só, e o macarrão, eu vou tirar, querendo que ele tava pré-cozido, se for um macarrão que ele não tiver pra cozido, se você quiser utilizar ele, não tem problema, olha lá, esse aqui é escuro, porque ele é macarrão integral, que tava ali, que eu já tinha na geladeira, não tem problema, se você quiser utilizar ele depois, um cru, tá? Respeitando o tempo dele. Ó, aqui, eu vou dar uma, parada no cozimento, então, água fria, tá vendo que ele regenera, já volta a cor dele normal, só dar uma parada, que ele continua cozinhando, tá bom, uma posição bacana, ó, e aqui, pra ver ele pra cá, aumentar aqui o fogo, tomar um resíduo nesse molho, verde bonitão, com agrião, ó, uns tomatinhos cereja aqui, vou colocar eles aí, vai dar um vermelho bonitão aí, ó, olha isso, eita, coisa linda, certo? Ó, que bonito, muito bom, fácil, rápido, simples, não é? Certo? Acompanhando aí, as dicas importantes e rápidas, diretamente da minha casa, da minha periférica, certo? Ó, vou terminar aqui, vou montar um prato com vocês aqui comigo, vamos lá, eu tinha ali, ó, ó, tem o cheiro, o cheiro, o cheiro, o espetáculo, eu nem juntei o outro pesto que eu tinha, porque esse pesto ficou tão bonito, vou usar só ele, eu posso guardar, valeu isso, valeu isso, valeu isso, vamos juntar aqui, eita, tá bonito, hein? E aqui, vamos fazer uma graça, ó, valeu isso, ó, vou pegar aqui, acho que vou pegar uma folha de manjeritão aqui, aqui na horta, ó, vamos pegar essa duas folhinhas aqui, pra gente colocar, ó, aqui, ó, vamos colocar aqui agora, só pra dar um tchan final, coisa linda, tcharam, tcharam, muito bom, e agora, eu vou provar, ó, 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 muito bom, que todo mundo tenha notado a receita pra executar agora nesse horário do almoço, né? É, e a gente queria agradecer muito ao chefe Edson, que trouxe essa receita deliciosa, que eu tô com água na boca até agora, e a gente tem que reforçar que a nossa luta é por soberania alimentar de todos os povos, construindo a utopia livre de fome, livre dos latifúndios da alimentação. A Eliette comentou, no YouTube, gosto muito das práticas sociais e culinárias de vocês, parabéns. A Mercedes Queiroz comentou, além de gostoso, agrião é muito bom para o pulmão, ajuda a melhorar a imunidade em tempos de pandemia, então bora comer agrião, gente. O Josué Vasconcelos comentou, isso é revolução, também sou militante do MST e chefe de cozinha, revolução na comida. A Ana Lúcia Vieira comentou lá no Facebook, a juventude do MST nos dá uma bela lição de solidariedade e de organização em defesa da nossa soberania, da agroecologia e da segurança alimentar. Para nós idosos, é um alento acompanhar a luta e resistência da juventude do MST. Avante! Vamos seguir em frente, né? Bom, aí, não sei se o Luz está no stream já, mas ela, que é lá do Ceará, uma pessoa maravilhosa, que traz luz para a nossa vida, a gente vai conversar um pouquinho sobre a volta às aulas, porque volta às aulas na pandemia é crime, é genocídio, e todas as juventudes do campo e da cidade têm que fazer essa campanha ecoar por todos os cantos. Quer contar um pouco mais sobre a campanha para a gente, Lúcia? Olá, Bruna! Olá, Camilo! Bom dia ainda, porque eu não almocei, porque eu não almoço antes de terminar o programa Comida de Verdade. Mas está lindo demais esse programa Comida de Verdade, com o tema Juventude em Luta, Semenha da Agroecologia, está muito especial, está a nossa cara. Eu vim aqui falar de um assunto já não tão bonito como as lindezas que passaram aqui, né? Que é a pauta que vem entrando aí na ordem do dia, que o pessoal está pressionando muito, né? Principalmente aí a galera do mercado da educação para a volta às aulas. Nesse sentido, a MST lançou no dia 20, a campanha Volta às Aulas na Pandemia é Crime, afirmando um compromisso com a vida. E nós, Juventude Sem Terra, que saímos aí de uma boa jornada, né? De juventude em luta pela vida e por direitos, temos um papel fundamental nessa campanha. Então, a gente sabe que a gente está vivendo um período histórico que a nossa geração e as gerações anteriores, inclusive, não vivenciaram. Um momento muito difícil de pandemia mundial. E aí é importante frisar que nós já temos 120 mil mortos no Brasil. E esse número tem de aumentar. E trazer essa pauta para apresentar para o povo brasileiro como uma alternativa nesse momento é um absurdo. E a gente tem que se posicionar muito claro contra essa volta às aulas. Porque as escolas, as universidades, elas são espaços de alta contaminação. É um contato direto. Por mais que existam protocolos, conhecendo a educação brasileira como a gente conhece, a sua precarização, esses protocolos não vão dar conta de garantir efetivamente a defesa da vida e a não contaminação. Estudantes contaminados são também famílias contaminadas. A gente sabe disso. Às vezes, os estudantes vão ser um vetor de contágio direto para dentro das casas, das famílias, colocando diversas pessoas em risco, principalmente as pessoas que já são dos grupos de risco, idosos, enfim. E principalmente olhando para as crianças, que não conseguem fazer os protocolos de uso de máscara, as crianças que já têm a sua cultura de contato. Então, isso vai ser muito prejudicial. Outro ponto que a gente quer destacar, que é importante para a gente fortalecer essa campanha, é que o trajeto também gera risco. Então, quando a gente estiver aí se deslocando para ir para a escola, a gente também vai estar exposto a um risco de contaminação ou de estar sendo contaminado contaminando alguém. Então, a gente tem que se atentar para essas pequenas coisas, olhando bem, por exemplo, para as periferias, que são ônibus lotados, que as pessoas que já estão indo trabalhar por uma forte pressão do capital, do mercado de trabalho. Então, colocar essas crianças, esses jovens, nessa situação, é arriscar vidas. Isso pode gerar um novo colapso também no sul. Esse é outro ponto que a gente tem que cuidar para o Brasil não entrar em uma nova onda de contaminação. Então, é muito importante essa campanha. O MST vem puxando e vem a ter adesão de diversos setores da sociedade. E aí a gente afirma que aulas se recuperam, vidas não. É muito importante a gente levar esse lema junto para poder afirmar com muita clareza que o isolamento social, enquanto não tem vacina, é a alternativa que a gente tem, é o que a gente defende, e que no nosso território a gente não vai aceitar que as nossas escolas abram, que a gente coloque a vida dos nossos companheiros e companheiras em risco. Para finalizar, falar que a gente defende essa campanha, a gente defende o não fechamento de escola, fechar escola também é crime, e esse período com todas essas ofertas de ensino remoto, de EAD, que ameaça e precariza cada vez mais a nossa educação brasileira. Então, o MST, a Juventude Sem Terra, defende que nós queremos uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos, e universalizada. Então, um pouco nesse sentido, Bruna, já finalizando de verdade, queria falar das ações. É importante que a gente possa se mobilizar e que essa campanha enraize nos nossos territórios. E mesmo que a gente planta uma semente, a gente tem que plantar essa bandeira em cada assentamento, em cada acampamento, discutir com as escolas para a gente não retornar, por mais que tenha pressão dos municípios, dos estados, é muito importante todo tipo de manifestação. E para fechar, uma manifestação que está tendo muito, a minha plaquinha aqui, Volta às Aulas na Pandemia, é crime, e todo mundo aí se mobilizando por onde pode, nas redes, da forma que puder. Um cheiro grande, Bruno, um cheiro grande, Camilo, um cheiro grande para toda a juventude que está assistindo. Está lindo demais esse programa. Valeu, Luiz, valeu aí. Obrigado pelos elementos que trouxe, sobre a nossa campanha, que o MST está impulsionando e que também engloba outras organizações da classe, principalmente da juventude, que tem agarrado essa bandeira e levado ela adiante. Lembrando que a última luta de massa que nós tivemos no Brasil foi a juventude que protagonizou e foi pela pauta da educação. Então, nesse momento, é de extrema importância reafirmar que volta às aulas na pandemia é crime. Vamos preservar a nossa juventude, vamos preservar as nossas crianças aí e todo o nosso povo brasileiro dos riscos do contágio. Então, mandar um salve aí para a galera que está nas redes acompanhando a gente ainda. Está quase acabando já. Está chegando na hora da gente botar em prática o que a gente aprendeu com o nosso parceiro lá, o Edson Leite, da gastronomia periférica. Fazer aquele macarrão com tomate cereja saboroso aí. Já estou até imaginando. Bom, gente, vamos chegando então ao final desse encontro agradável que a gente teve aqui com vocês. Esperamos aí, eu e a Bruna, no caso, que vocês tenham gostado tanto quanto a gente de estar nesse espaço. Foi muito maravilhoso compartilhar essa manhã com vocês. E aí queria agradecer também a todos e a todas que assistiram o programa, que estão ligados aí nas redes, que mandaram comentário, que deram like lá no YouTube. agradecer essa galera aí porque é importante também a gente ir ocupando esses espaços para a comunicação. E mostrar o nosso trabalho aí que, como muita gente falou, é bonito e é bom de se ver e bom de fazer parte. Então, aí a gente deixamos um recado, acreditamos no que a gente tem feito, a nossa Juventude Sem Terra tem feito nos territórios. E é isso. Valeu, obrigadão pela participação aí. A gente se despede de vocês com muito carinho, foi muito gostoso a gente compartilhar essa manhã junto e ter aprendido um pouco mais sobre o que a juventude dos diferentes campos do Brasil estão produzindo, né? E saber mais da campanha, conhecer a receita. Sempre que vocês falam do macarrão, vem um negócio na minha barriga que não cabe. Eu preciso muito almoçar, gente, com essa receita. Vamos continuar compartilhando o programa, ele vai ficar salvo, então é importante que a gente dê like para conseguir fazer com que o vídeo tenha mais alcance e compartilhar nas nossas redes sociais. E ficar atento para o próximo programa Comida de Verdade, que vai lidar sobre o assunto das mulheres em luta, das mulheres no nosso movimento, das mulheres na produção. Então, a gente se despede de vocês com muito carinho, nos vemos numa próxima oportunidade. E vocês ficam agora com a carta da sem-terrinha Natália, lá do Mato Grosso do Sul, que tem 10 anos de idade e está na luta por reforma agrária popular e contra a volta às aulas. Juventude em luta pela vida e por direitos. Juventude em luta pela vida e por direitos. Juventude que ousa lutar, constrói poder popular. Constrói poder popular. Meu nome é Natália. Tenho 10 anos. Moro no assentamento Itamaraty, Mato Grosso do Sul. Eu estudo na escola Carlos Pereira da Silva. No quinto ano, A. Estou preocupado com o coronavírus. Já morreram muitas pessoas e estão querendo que as aulas voltem. Não acho uma boa ideia. Por que as escolas, elas não estão preparadas para receber essas crianças? Eu moro numa comunidade com 18 famílias, que tem 16 crianças. Estamos isolados durante a pandemia. Brincamos todos os dias, já que não podemos sair de casa. A gente se cuida, gosto dos meus amigos e quero todos os bens. Tenho medo de ir para a escola e trazer esse vírus para casa. E meus amigos, nós crianças somos o futuro do nosso país. O governo Bolsonaro tem que nos proteger desse vírus. Eu estou estudando em casa. Tenho todo o acompanhamento dos professores e da minha família nas atividades. Também aprendendo a produzir hortaliças orgânicas em casa, junto com a minha família, que eu amo. Devemos ficar em casa, sim, com a nossa família. Cuidamos sempre, lavando as mãos, usando a máscara, toda vez que for sair de casa. Eu sou Ceterinho da MST e sou contra as voltas às aulas. Voltas às aulas na pandemia é crime. Eu sou Ceterinho da MST e sou contra a 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 MST